MM.. O IR TÍTICAS Que está acontecendo aqui? Hã? Hã? Fá-fá-fá-fá-fá-fá O IR O que é esse? Ah! O que é isso? Ah, 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 ah! O que é isso? O que é isso? E aí? Ah? Ah? Simson, você é diabólico. Ah? 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 Ah... 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 O que te pasa? Le dan o ventilador, meu amor? Olha como você está subindo, mas você está agregando É a única coisa que eu estou dormindo a esta hora, minha filha Coja juízo Claro, com a honra que você toca mais de lugar Esas palavras de vento Ah, eu não estou procurando! Que me dá meu ventilador Juízo, sério Vamos, siga e vou recusar, meu filho Não se desperta como te enojas Já, 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 já! Não tanta coisa que você faça Mas não é uma coisa que você não está emagreço A gente não está no formato, ela está noato A gente não está noelos Vamos!